Porque como você tem a possibilidade de usar a corda solta, dependendo do tom que você estiver tocando Se for um Mi, um Lá ou até um Si no baixo de cinco cordas Você pode usar aquela corda solta e utilizar as outras para preencher o restante do acorde Então a corda estando solta aqui, no caso o Mi, pegar o Mi 7 para exemplificar Fica bem mais fácil montar o acorde aqui, dando destaque em intervalos diferentes também Porque a tônica já está solta, não preciso preocupar em fixar ela com algum dedo Então utilizo os quatro dedos aqui, se for o caso, para preencher o restante do acorde com as casas aqui embaixo Na região aguda também, para ter mais destaque no som Eu posso fazer inicialmente um acorde Mi 7 aqui Onde eu tenho a tônica, a terça maior e a sétima menor Então Mi, Sol sustenido e Ré O destaque fica para o Ré Poderia fazer ele aqui também As mesmas três notas, só que agora invertendo, colocando o Mi no grave Continua sendo a mais grave Depois vem a sétima e a terça maior vem para o último aqui Poderia fazer ele com a quinta também Dessa forma, sem a terça Tônica, sétima menor e a quinta justa Porque aqui, no caso, esse modelo de acorde, ele vale tanto para o maior como para o menor Tanto para o dominante como para o menor 7, porque não tem terça E a terça é que define os dois acordes Então se você está omitindo a terça, aquele modelo vale tanto para um acorde menor 7 Como para um acorde dominante, porque não tem a terça Então aqui eu posso pegar, por exemplo, o Mi 7 Colocar um destaque na tônica dele mesmo Deixar ela na ponta Então eu posso pegar a terça maior aqui, o Sol sustenido O Ré, aqui a sétima menor Tem que estar presente no acorde, que é o que caracteriza ele E dando um destaque na oitava Às vezes se a melodia estiver na tônica Eu poderia usar esse tipo de acorde aqui Se a melodia vai para a terça, o que eu posso fazer? Isso aqui Aqui eu tenho a tônica Aqui eu tenho a quinta, o Si A sétima menor, o Ré E o Sol sustenido, a terça maior Que é o destaque agora, desse modelo de acorde Aí eu poderia também colocar Aqui, fixar ele na casa Porque eu vou fazer uma pestana com esse dedo 1 Fixando a tônica E a sétima menor também As duas ao mesmo tempo Então tem os quatro intervalos do acorde aqui A tônica, a terça, a quinta e a sétima Aqui eu posso colocar um destaque na quinta Agora Eu posso colocar aqui o Misão de novo solto Tem a sétima menor, o Ré A terça maior, que é o Sol sustenido E o Si, que é a quinta Aqui tendo um destaque maior no modelo do acorde Continua sendo um acorde de Mi7 Só estou mudando o destaque das notas aqui E posso colocar a sétima como um destaque maior aqui também Dessa forma Então tem aqui o Misão solto da tônica A quinta está aqui em cima, no Si O Sol sustenido, que é a terça maior aqui embaixo E na ponta o Ré, que é a sétima menor do acorde Então esse modelo aqui destacaria mais a sétima do acorde Nesse outro modelo Eu vou destacar a quinta, que é a nota Si Continua sendo o Mi7, só que com um destaque na quinta Nesse outro modelo de acorde Eu vou destacar a terça Continua também sendo o Mi7, só que com a terça mais aguda E nesse outro modelo de acorde aqui Eu vou destacar a tônica A oitava dele Que vai estar na ponta Então uma hora a tônica está na ponta Outra hora a terça está na ponta Outra hora a quinta está na ponta E em outro momento a sétima está na ponta Então só para vocês verem Como dá para montar o mesmo acorde De diversas formas Principalmente quando você tem o apoio da corda solta Fica bem mais fácil ainda montar Esses tipos de acorde aqui Outra hora a tônica está na ponta Outra hora a tônica está na ponta